Estava tudo muito tranquilo, né? Final chegando, Libertadores chegando, o Atlético bem, mas assim, o que a gente pode dizer é que o Atlético deu muito azar, o Atlético deu muito azar de ter um jogador muito acima da média, azar, né? Porque esse cara, ele vai ser convocado, esse cara, ele vai estar na seleção. O Santos, quando tinha o Neymar, sofreu com isso também. E eu acho que não existe resposta exata pro caso, ah não, não pode liberar o Vitor Roque. Eu tento pensar não com a cabeça de torcedor, eu tento pensar com a cabeça do clube. Pro clube seria uma tragédia perder o Vitor Roque? Nesses jogos, nessas datas, seria uma tragédia. Mas quanto seria prejudicial pra uma das negociações com mais potência da história do futebol brasileiro, você entrar numa rota de colisão com o Vitor Roque? Ah, Atlético Paranaense, eu quero ir. Ah, Vitor Roque, a gente precisa de você aqui. Tudo bem, mas eu quero ir pra seleção. E não significa que o Vitor Roque não seja comprometido com o Atlético. Mas significa que dentro de um plano de carreira pro Vitor Roque, ir pra seleção brasileira é algo importante e é normal que seja. Eu acho que pode bater o receio na cabeça do moleque do seguinte, ah, não quero ir nesses jogos. Mas daqui a pouco vai ter um mundial, que eu quero tá lá, e o Ramon não vai me levar porque eu me recusei de jogar esses jogos. Sabe? Vamos entender a situação como toda? Que eu vou precisar... e aqui ó. Ler aqui o tweet do Vincenzo, que dá pra entender melhor. Convocados Micael e Vitor Roque foram convocados pelo treinador Ramon Menezes para a disputa de amistosos preparatórios pra Copa do Mundo Sub-20. O Atlético tem a opção de não liberar. Os atletas perderiam os jogos da Copa do Brasil, jogo versus o Galo na Libertadores, e as três primeiras rodadas no Brasileirão. Os amistosos serão contra República Dominicana, Iraque, Uzbequistão e Senegal. A verda é que também, também, eu acho que não seja só uma questão, mas a questão é contra quem são esses amistosos, né? República Dominicana, Iraque, Uzbequistão e Senegal é algo assim, que o Ramon não vai entender melhor o Vitor Roque por jogar esse tipo de jogo. O Ramon já sabe o potencial do Vitor Roque, ou o Ramon já sabe a importância do Vitor Roque. O Vitor Roque, ele foi fundamental na campanha do Sul-Americano. Então, eu acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. Uma parada é desfalcar o Atlético, pra jogar um Mundial. Outra parada é pra jogar contra a República Dominicana, Iraque e Uzbequistão. Isso aí é doideira. Mas vamos lá. Outro ponto que eu quero abrir aqui, é quem foi convocado, né? Eu vou até me diminuir aqui, pra gente ter uma noção melhor de quem foi convocado. E aí que Cauã Santos e Mikael, enfim, eu tô tentando buscar jogadores que são do profissional, jogadores que vão fazer falta pros seus clubes. Porque vem muito mais de uma linha de frente, né? A defesa é uma defesa muito mais sub-20, podemos dizer assim. Você tem o Arthur no profissional da América, você tem o Beraldo no profissional do São Paulo. Aí você tem os garotos que jogam fora do Brasil, o Robert, o Renan e o Kaique Mello. Mas assim, não vai fazer grande falta pros jogadores do futebol brasileiro. Aí, do meio pra frente, a coisa já começa a ficar um pouco mais pesada. Porque você convoca o Hendrick, você convoca o Giovanni do Palmeiras, duas peças importantes. Você convoca o Marcos Leonardo do Santos, sabe? Uma peça fundamental pra Pedrinho do Corinthians, vem ganhando moral. Você convoca o Marlon Gomes e o André do Vasco. Então, assim, é uma convocação que, do meio pra frente, vários jogadores vão desfalcar peças fundamentais pra suas respectivas equipes. Aí você entra em outro debate, né? Quanto a seleção, ela é rival dos clubes. A seleção, ela tá se colocando numa posição de rivalidade. A seleção, ela não tá se colocando numa posição de parceria. E eu acho que seleção e clubes, elas são parceiros. A seleção não tá pra desfalcar os clubes. E os clubes também não tão pra atrapalhar o trabalho na seleção. Tudo tem que ser melhor medido. Podemos dizer assim. Tecnicamente, é uma falta absurda o que o Vitor Roque vai fazer. Eu acho que isso aí o pessoal não tem nem dúvida. Tecnicamente, é um nome inquestionável hoje. É um jogador que faz o elenco do Atlético, o time do Atlético, subir muito de nível. Ainda mais em jogos tão pegados. A gente lembra como a gente precisou contar com o Vitor Roque na temporada passada. A gente lembra como o Vitor Roque foi importante em jogos decisivos na temporada passada. Ponto. Me preocupa essa rota de colisão que o clube pode entrar com o jogador. Não sei se o Vitor Roque também faria um super caso. Ah não, não fui pra um amistoso contra a República Dominicana. Não sei se o Vitor Roque entraria nesse caso. Ele entraria nesse conflito. Sabe? Mas eu acho que na cabeça do jogador, não só do Vitor Roque, tá na seleção sempre é uma prioridade. Podemos dizer assim, óbvio que existem algumas exceções. Óbvio que existem alguns jogadores que dão preferência aos seus clubes. E cara, eu acho que tem que entender do Vitor Roque o que ele quer. Se o Vitor Roque realmente tá com a cabeça já no futebol europeu. Se o Vitor Roque quer ajudar o Atlético. Porque assim, a gente vai perder o cara em jogos fundamentais. Copa do Brasil, acho que dá pra se virar com o Pabllo. Os primeiros três jogos do campeonato, eu acho que dá pra se virar com o Pabllo. Mas Libertadores não dá, velho. Libertadores, a gente tá num grupo cascudo, a gente tá num grupo difícil. A gente tá num grupo que cada jogo é uma potência muito grande. Então assim, me vem na cabeça que o Atlético, ele precisa ser firme. Ele precisa ser firme primeiro pra entender o posicionamento do Roque. Petralha chega, chama o Vitor Roque pra conversar. E aí, meu filho, o que que você quer? Você aceita não ser liberado pra seleção pra nos ajudar? Porque a gente conta com você, a gente precisa de você. Se a resposta do Vitor Roque for, tudo bem, presidente. Me deixa aí que eu quero ajudar vocês. Foda pra caralho. O moleque ganha pontos com a torcida do Atlético. E repito. Não acho que seja um contexto que o Ramon Menezes vai olhar e vai falar, ah não, o Vitor Roque, que foi um dos nossos principais jogadores, se não, o principal jogador sul-americano não foi liberado, então não vou levar ele pro Mundial, não vou levar ele pra outros cenários. Mas, assim, tem que ser tudo muito bem pensado. Tem que ser tudo muito bem pensado porque é uma situação perigosa. É isso que eu tento bater na terra. Com visão de torcedor, eu vou falar aqui pra vocês. Não libera de jeito nenhum, a gente precisa do moleque. Mas, a gente não pode ser só uma visão de torcedor. Não pode ser uma questão só passional. Eu acho que é uma questão que exige, inclusive, muita racionalidade. É uma questão que eu acho que exige, inclusive, muito entender o que vai acontecer. Sabe? Enfim, não queria que o Atlético estivesse nessa situação. Só eu posso garantir pra vocês. Não queria.